No início dessa manhã, policiais acabaram apreendendo então um Vectra carregado com cigarros. A respeito desse assunto, eu converso agora com o Sargento Faúr, que vai explicar pra gente como que se deu então essa situação, Sargento. Essa situação começou em Perobal, onde nós estávamos fazendo fiscalização no trevo de acesso à cidade ali, quando um usuário da rodovia avisou-nos que tinham alguns veículos, em torno de 4 ou 5, fazendo manobras perigosas, que estariam vindo de Iporã, sentido a Perobal, que esses veículos estariam fazendo ultrapassagens arriscadas e alta velocidade na pista. Nós fomos de encontro e cruzamos, de fato, com dois Vectras e dois Astras, de cores pretas, todos escuros. Aí nós demos ordem de parada e nenhum deles obedeceu, ao contrário, imprimiram grande velocidade nos veículos. Nós saímos num acompanhamento tático, na verdade, uma perseguição a esses veículos, até a cidade de Umarama, onde eles adentraram no primeiro trevo, adentraram para o interior da cidade, sendo que dois deles já partiram para uma rua que dá acesso ao interior da cidade, ao centro da cidade, e dois tomaram rumo à cidade de Xambré, na rodovia. Nós seguimos esses dois que foram para Xambré, acionei via rádio e via telefone, o copom aqui do 25º Batalhão, aonde mandaram apoio, né, a viatura de Xambré ficou aguardando. Chegando em Xambré, um desses veículos passou pela viatura e fugiu, foi embora. O outro refugou e voltou. Voltou e nós voltamos no encalço dele e conseguimos, posteriormente, com o apoio de policiais do 25º Batalhão, localizar ele abandonado em meio a um canavial. Então, esse veículo está carregado com cerca de 30 caixas de cigarros paraguais. Ele está munido com um rádio transeptor, né, que é utilizado para quê? Esse rádio é utilizado para que o batedor possa avisá-los da presença das autoridades, das policiais na pista, e também para copiar a frequência de polícia. Ou seja, se ele ouvir comunicação de polícia dizendo que está na frente ou que está em determinado local, eles refugam, escondem no meio da cana, param em postos de combustível. Ou seja, já não é a primeira vez que esse tipo de criminoso mata famílias inteiras batendo esses veículos carregados com essas porcarias, com esse lixo, porque andam todos, acho que, drogados, inclusive dentro desse veículo, tem um deschavador de fumar maconha. Então, além de contrabandista, esse maconheiro, sem vergonha, não tem coragem de trabalhar no trabalho lícito e fica fazendo esse tipo de loucura nas rodovias. A viatura, veja bem, nós estamos com uma viatura Hilux, uma viatura semi-nova, tivemos grande dificuldade de acompanhar esse veículo, porque além de ser um veículo de alta potência, é um veículo chipado. Ele tem um motor adulterado para poder correr ainda mais. Então, são verdadeiros loucos. Mas a polícia não tem pistas, então, aí dos suspeitos? Mas é um pessoal que está acostumado a fazer isso também, né, Sargento? Sim, com certeza. Até alertar aí para outros policiais que estejam vendo a matéria, um vecta preto e dois astas pretos. Esse que foi capturado aqui, que foi apreendido, é placa de barretos. Então, deve ser tudo placa de fora. Nós vamos checar o chassi, checar a documentação desse veículo, para ver se não é produto de furto ou roubo. A princípio, deve ser um carro financiado, um carro utilizado já pelo contrabando. Inclusive, como eu observei, ele tem um radiotransmissor ali, e carregando 30 caixas de cigarro. Desta feita, o vagabundo conseguiu escapar da próxima, que ele com certeza vai ser capturado.